com a droga. Os policiais se aproximaram, o homem ficou assustado e tentou deixar o aeroporto. No momento em que entrava no táxi, os policiais fizeram a abordagem e encontraram 6 quilos e 400 gramas de cocaína dentro de uma mala. Depois de preso, o suspeito confessou que a droga seria levada para Londrina, no Paraná. O homem foi levado para a sede da superintendência na Polícia Federal, no Dom Pedro, onde foi autuado pelo crime de tráfico de drogas. Juscelio Paiva para o Boletim em Tempo. Obrigada, Juscelio. E sete pessoas, entre elas três crianças, ficaram feridas depois do carro em que estavam perder o controle e capotar. O acidente foi às quatro horas da tarde, na avenida Efigênio Sales. Segundo informações de testemunhas, o carro bateu aqui no meio fio e depois disso perdeu o controle e capotou na pista. Pelo menos sete pessoas estavam dentro do carro, dentre elas três crianças. As vítimas foram atendidas na calçada pelos socorristas do SAMU. Aos poucos, as vítimas foram levadas a vários hospitais, entre eles o 28 de agosto. Esta ambulância veio na contramão para atender os feridos. O carro envolvido no acidente ficou no meio da pista de quem seguia para a bola do coroado. As pessoas que avistaram o acidente só viram que o motorista perdeu a direção, atravessou o canteiro e ocasionou o capotamento. As crianças estavam sem a cadeirinha, então todas as vítimas estavam sem o cinto de segurança também. Graças a Deus que não ocorreu algo pior, não houve até então vítima fatal. Segundo esta testemunha, o primeiro a ser levado para o hospital foi o motorista do carro, que disse que dormiu ao volante. Ele contou para mim que ele não sabe, ele só disse que apagou e já acordou daí. Com tudo isso acontecendo, tudo isso aconteceu. A testemunha informou também que foi uma médica quem emprestou os primeiros socorros. A esposa, que era médica, parou do outro lado e fez o primeiro procedimento de socorro. Foi o torniquete na avó, colocou em sentido de segurança as crianças para que ela não pudesse se mobilizar, deixou o pai no mesmo canto porque acredita-se que o caso dele foi um pouco mais sério. Apesar do grave acidente, as crianças sofreram escoriações, mas por enquanto não há informações de feridos com gravidade. Depois de quase uma hora, o carro foi guinchado e o trânsito liberado. E na tarde desse domingo, um homem foi perseguido e morto dentro de um táxi. O repórter Fred Rocha tem as informações. Edilson Júnior, nascimento de Queiroz, de 28 anos, morreu depois de ser alvejado por diversos disparos. Ele estava em um táxi, era o passageiro no momento em que passava aqui pela zona sul da cidade, mais precisamente pelo Colônia Oliveira Machado, próximo ao SPA. O táxi que ele estava passou a ser perseguido por um outro veículo. A polícia ainda não sabe dizer quantos homens estavam dentro deste carro que perseguiam o táxi, mas já se sabe que eles dispararam várias vezes contra o táxi onde estava Edilson e o taxista. Edilson morreu na hora. O taxista também foi alvejado, mas sobreviveu e foi levado ao hospital pelo SAMU. Para a polícia, este taxista que sobreviveu à tentativa de assassinato é peça-chave na investigação do crime, porque agora passa a ser uma testemunha. O caso é investigado pela Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros. Eu volto com você ao estúdio. E agora vamos falar de Carnaval. A banda do Bolivar, uma das mais tradicionais de Manaus, arrastou mais de 50 mil foliões. Carnaval é isso aí. E reverência. É tempo de super-heróis saírem da ficção e ganhar as ruas. Estamos aqui para trazer a paz, claro, sempre, na humildade e poder curtir esse Carnaval. Deu uma folga hoje na sede de Vingadores e estamos juntos hoje aqui com esse Carnaval. Leonardo pediu e implorou para a mãe dele e conseguiu. Veio curtir o Carnaval de Homem-Aranha. Fiquei fazer todo o preparativo, comprar roupa, preparar... Já tinha em casa e queria vir para os dois. Acho que eu vim e limpei também. Você gosta muito do Homem-Aranha? Sim. Por quê? Ele é legal. E ele fez bonito. Olha só o samba no pé, rapaz. É, nada de limitação. Aqui só há espaço para animação. Festa boa é assim. Até o objeto ganha vida. Olha o preservativo aí. É uma forma criativa de levar isso para todos. E ele fez sucesso. Entre os foliões foram muitas fotos. Quem veio para a banda viu muito samba. As três décadas de festa foram comemoradas em grande estilo. A banda vai atingir 30 anos. Nós esperamos que ela esteja exatamente atingindo a maternidade. Mais de 13 bandas animaram os foliões. Quem gostou de tudo isso também foram os ambulantes. Carnaval é uma oportunidade também, né? Para quem está no comércio aí tirar uma grana aí. É isso aí. Nós já trabalhamos com isso. Sempre trabalhamos, né? Mas sempre no Carnaval melhora. Olha, apesar de tradicional, teve quem veio pela primeira vez para a banda. É o primeiro ano que eu venho para a banda do Bolevar. Eu quero vir mais anos com essa fantasia e trazer mais pessoas para inovar o Carnaval daqui. E é bom lembrar que o Carnaval só está começando. Ainda vem muita banda por aí. Haja fôlego para aguentar tanta folia. E agora vamos de esporte. Ontem, militares das Forças Armadas e Civis participaram da Corrida da Paz. O trajeto foi de 5 quilômetros. O domingo começou ao som da banda do Exército. Depois foi a hora do aquecimento coletivo para lá de animado. Eram militares das Forças Armadas, convidados e pessoas da sociedade, inclusive estrangeiros. Esta família colombiana mora aqui em Manaus e participa de corridas desde o ano passado. A Day Room começou às 9 horas da manhã. Saiu do CMA e seguiu até a Ponta Negra. Não era um desfile, mas os militares demonstraram a mesma sintonia de sempre. Mais de 2 mil pessoas participaram da corrida, que tiraram o domingo pela manhã para praticar atividade física. Mas também ressaltaram a integração entre as Forças Armadas e a sociedade. E principalmente, levantaram a bandeira da paz. É, foi dia de levantar esta bandeira. O mundo está precisando de paz. E por que não contribuir dessa forma, participando, para dar um brilho a mais nessa corrida maravilhosa? Em prol dessa paz, todos nós buscamos, uma sociedade mais justa, mais igualitária. Então, a Corrida da Paz é essa demonstração. A Corrida da Paz tomou conta da Ponta Negra e, ao mesmo tempo, de outras partes do mundo. É uma corrida internacional, que hoje ocorre em 133 países, um percurso de 5 quilômetros. Dessa vez, não teve medalha, premiação. O troféu foi completar a prova de 5 quilômetros e ganhar um banho, como recompensa na linha de chegada. Depois de 40 minutos de corridinha, isso aqui vem bem a calhar. O atleta agradece. É, foi um dia... Excepcional, excelente. ...que cumpriu bem o objetivo. É uma ação muito grande. O Boletim Tempo Manhã termina aqui. Outras informações daqui a pouco, às 10h50, no programa agora. Até amanhã. Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri